Olá a todos, vim aqui pra agradecer o apoio dos cantores sertanejos que cantam lindas músicas de corno arrependido. No tocante a minha campanha, gostaria de agradecer o apoio do Gustavo Lima que tá aqui de barba, de preto, parecendo um lobisomem no velório e com a calça mais apertada que o Dória. Isso aqui ao meu lado, o Leonardo, que gasta por mês mais com pensão do que eu com o auxílio emergencial ou auxílio Brasil. O Leonardo, que só não toma mais cachaça que meu adversário. Eu, como nasci no interior, sempre fui fã de música sertaneja. Sempre no meu radinho de pilha gostava de ouvir aquela música do Leandro Leonardo. É o amor. Aquela música não é minha, presidente. É do José de Camargo Luciano. Tanto faz. É tudo a mesma coisa, pô. Ô, Gustavo Lima, sou muito seu fã. Gosto daquela sua música lá. Ai, se eu te pego. Rapaz, essa não é minha, gata. É do Michel Teló, presidente. Bom, não importa. O importante é esse apoio dos cantores sertanejos. Porque se fosse no governo do Nove Dedos, a dupla milionário José Rico seria miserável José Pobre. E as duplas seriam outras. Falido e endividado e mensalão e petrolão. Tá ok? Mantenho meu compromisso com a classe sertaneja. Vou construir universidades. Porque assim teremos mais sertanejos universitários. Além da criação de mais de um milhão de refrões de música de corno. Agora, com a palavra, os cantores sertanejos. Tá ok? Leonardo, fala aí, pô. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui do lado do presidente. Prestar nosso apoio. Eu vim de uma cidade pequena de Goiás. Fui plantador de tomate. Depois fiquei famoso e comecei a plantar mandioca em muita gente. Pronto mandioca à noite. É bom demais da conta. Tô apoiando o presidente porque, mesmo com a pandemia, a nossa economia cresceu. A mandioca cresceu e continua crescendo. Tomei três doses de vacina, mais oito doses de cachaça no boteco. Peguei Covid, peguei Dengue, peguei sua prima, peguei sua irmã, peguei sua tia. E há de você que tá em casa aí. E vim trazer o apoio pro presidente. Se o senhor não ganhar... Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Ah, moleque. Ei, bolso magro, pra você não ficar quebrado, é só votar no bolso magro. Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja. Nada de tristeza, pego uma cerveja e põe na minha mesa. Ah, moleque, é pra você, presidente. Chega, chega, calma aí, Leonardo. Pô, agora é a vez do Gustavo aí pra falar. Que parece que passou graxa na barba, tá ok? Primeiramente, agradecer a oportunidade, viu, presidente. E falar que eu trouxe vários boletos aí pra quem quiser pagar, tá certo? Eu não baixei o auxílio emergencial. E sabe por que que eu vim aqui hoje, presidente? Porque hoje eu acordei e me vei a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, te amo meu bebê, te amo meu bebê. Mas que isso? Sem baitolagem. Se concentra no discurso aí, pô. Graças ao senhor que diminuiu o preço da gasolina, agora eu posso encher o tanque da minha Lamborghini, da minha Ferrari. É melhor um passarinho na mão do que dois voando. Né, Léo? E até porque eu acabei de sair do banheiro, eu tava acabando um passarinho, tava mijando. E eu quero cumprimentar o senhor, viu, presidente. Dizer que meu voto é do senhor. Pô, não vou te cumprimentar, não. Tava com a mão no passarinho aí. Então eu vim aqui nesse momento importante do Brasil, pedir a todos os meus seguidores, a todo mundo que gosta do sertanejo, a todos os meus fãs, comprem os meus CDs, tá certo? Não compra desses outros cantor aí não, rapaz. Compre o meu, tá certo? Eu vou até cantar uma moda pra vocês. E fudeu, tô negativado, é muita raiva misturada com pobreza, olha eu chorando e dando porrada na mesa. Serasa ligou me cobrando todas as minhas parcelas e me negativou por dívida à toa. Serasa ligou me cobrando todas as minhas parcelas e me negativou por dívida à toa. Eu vou votar no bolso magro porque o outro candidato aí tá dizendo que vai dar picanha e cerveja, mas na verdade o que vocês vão ganhar é linguiçano de vocês, rapaz. Então chega, pode ir embora a todos os cantores aqui, que hoje aqui não é festa do peão de barretos e nem rodeio pra ter tanto sertanejo aqui. Pode ir embora que eu tenho que trabalhar, porra. Brasil acima de tudo, ketchup em cima do dog, feijão por cima do arroz, orégano por cima da pizza, doce de leite por cima dos churros e álcool gel por cima de todos. Muito obrigado.